Vem pra Salvador, vem ver o que é que há Solte o corpo, fique leve, deixe a mente flutuar Esse é o que fala de amor, que fala de África do Sul Esse é o que fala de amor, vem de lado por o sul Esse é o que fala de amor, que fala de África do Sul Esse é o que fala de amor, vem de lado por o sul Tu és o belo dos velos, até meu coração te dei Brilho é pérola negra, e lê aê te encontrei Veja que lindo, o mais belo traz prazer Escute, esse é o mais puro e lê aê Esse é o que fala de amor, que fala de África do Sul Esse é o que fala de amor, vem de lá do Curuzu Esse é o que fala de amor, que fala de África do Sul Esse é o que fala de amor, vem de lá do Curuzu Vem pra Salvador, vem ver o que é que há Solte o corpo, fique leve, deixe a mente flutuar Em plena avenida, vamos te acompanhar Erga os braços sob o sol, pro Lê vamos cantar Esse é o que fala de amor, que fala de África do Sul Esse é o que fala de amor, vem de lá do Curuzu Esse é o que fala de amor, vem de lá do Curuzu O que fala de amor, que fala de amor, vem de lá do Curuzu Um verdadeiro mergir, que levava seu reino a bailar Ante os indonésios, árabes, integra a cultura malgaste Aça para o rio, alastrando-se pelo Brasil E o carabato alaí, faz deslumbrar toda a nação Merinas, povos, tradição E os macimbas que foram vencidos pela invenção E os carabato alaí, faz deslumbrar toda a nação E os carabato alaí, faz deslumbrar toda a nação Pelourinho, pelourinho, palco da vida e negras verdades Proteste as manifestações, faz o mundo contra o apartheid Juntamente com Madagascar, invocando igualdade e liberdade a reinar Iê, sacalabazona, iê, sacalabazona Iê, sacalabazona, iê, sacalabazona Madagascar, iê, iê, o amor é Madagascar 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 Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Quando chego em casa que não vejo meu bem Volto correndo, vou a mais de cem Olhei da rua, não vi na janela Saí gritando, cadê meu bem? Olhei da rua, não vi na janela Saí gritando, cadê meu bem? Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, aviãozinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Vai, vem, vem e vai Por que que não sossega aqui? Sinto a falta do teu pé, jovenzinho Do teu colo pra dormir Vai, vem, vem e vai Por que que não sossega aqui? Sinto a falta do teu pé, jovenzinho Do teu colo pra dormir Deixa, 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 deixa eu te vengar Deixa, 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 deixa eu te beijar Deixa, 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 deixa eu te vengar Deixa, 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 deixa eu te beijar Voa, voa, vinhãozinho Vai buscar o meu benzinho Que tá lá do lado de lá Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Me dá um pouquinho de amor, mulher de amor Vou pedir Eita Mas se eu pedir você me dá, você me dá Mas se eu pedir você me dá, você me dá Um pouquinho de amor, um pouquinho de amor Canta! Mas se eu pedir você me dá, você me dá Mas se eu pedir você me dá, você me dá Um pouquinho de amor, um pouquinho de amor Lindo! Fique na linda, deixa de besteira e venha comigo sambar Meu coração logo começa a palpitar Quando te vejo no meio da multidão Você requebra, treme as cadeiras, mexe o corpo devagar Teu rebalado me convida pra dançar As teus de engada que me matam de tesão Sabe por quê? Você é linda, gostosa, maravilhosa 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 Joga duro, boca! Mas eu só quero um pouquinho Então me dá, vai Mas se eu pedir você me dá, você me dá Mas se eu pedir você me dá, você me dá Um pouquinho de amor Menina linda, deixa de besteira e venha comigo sambar Meu coração logo começa a palpitar Quando te vejo no meio da multidão Ai, você requebra, treme as cadeiras, mexe o corpo devagar Teu rebalado me convida pra dançar O teu de engada que me mata de tesão Sabe por quê? Você é linda, gostosa, maravilhosa Ai, você é linda, gostosa, maravilhosa Não vai dar certo Você é linda, gostosa, maravilhosa É demais Você é linda, gostosa, maravilhosa Mas se eu pedir você me dá, você me dá Se eu pedir você me dá, você me dá Um pouquinho de amor Oh, um pouquinho de amor Mas se eu pedir você me dá, você me dá Mas se eu pedir você me dá, você me dá Um pouquinho de amor Oh, um pouquinho de amor Tô pedindo me dá Mas se eu pedir você me dá, você me dá Você me dá, você me dá Um pouquinho de amor Oh, um pouquinho de amor Eu tô de olho na morena, eu gosto de loira também Mas eu vi uma pequena, dessas que vai e não vem Pode me chamar de louco, mas eu tô louco pra casar Se essa gata me der bola, eu vou pedir pra ela me dar Ah, me dá o seu carinho Me chama de vezinho, tô querendo namorar Mais uma vez que eu não vi Ah, me dá o seu carinho Me chama de vezinho, tô querendo te catar Me dá um beijo bem gostoso, pra eu nunca esquecer Tem que ser bem saboroso, eu tô doidinho com você Seu batom é de cereja, produzido em Paris A tua roupa é de angola Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Já te elegi amiz, amiz, amiz Ah, me dá o seu carinho Me chama de vezinho, me chama de vezinho Tô querendo namorar Mais uma vez, quero ouvir, quero ouvir, vai Ah, me dá o seu carinho Me chama de vezinho, sim, vai Tô querendo te catar, te catar Quem é que não quer? Tô querendo te catar, te catar Samba, come on! Aí, vamos lá Chega, chega mais, chega mais Vou mostrar como é que faz Se o ringue é do bom Chega, chega mais, chega mais Eu vou mostrar como é que faz Se o ringue é do bom Todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá Todo mundo tá Você pode, pode, pode Todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá Vamos para o pum A galera se agita e faz Todo mundo tá no clima, tá O barato não pode ficar Entra na roda, tem que rebolhar A galera se agita e faz Todo mundo tá no clima, tá Bom, bom! O barato não pode ficar Então na roda tem que rebolhar O mundo inteiro pode explodir Essa galera vai poder acetonar Tem no clima, pra se divertir Tem que ter um tiro bom A gente atingumes, lá Bom, bom! A galera se agita e faz Bom, bom! Todo mundo tá no clima, tá Bom, bom! O barato não pode ficar Entra na roda, tem que rebolhar Bom, bom! A galera se agita, faz Bom, bom! Tu tá no climata O barato não pode ficar E tu na roda tem de rebolar Chega mais, chega mais Eu vou mostrar como é que faz Sou vinhedo bom É no balanço da cama É no balanço da cama É no balanço da cama Pelo amor que a gente se ama É no balanço da cama É no balanço da cama É no balanço da cama Pelo amor que a gente se ama Eu adoro quando a cama arranja E quando você geme Na hora do rala e rola Eu adoro esse barulho irritante Com o passado delirante Quando a gente se mola Eu adoro quando a cama arranja E quando você geme Na hora do rala e rola Eu adoro esse barulho irritante Com o passado delirante Quando a gente se mola Olha só E vai acelerando A pressão está aumentando minha filha Já cansei minha filha Vai diminuindo um pouquinho Agora Vai, 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 vai Já tá quase parando Isso, vambora Vambora Guerreira Belo Nheque, nheque, roda e roda A companhia do pagode É gente cobiçada, é mulher de primeira É fogo na brasa, é lenha na fogueira É uma tentação lá no caminho da feira É pura sedução no samba de madeira É gente cobiçada, é mulher de primeira É fogo na brasa, é lenha na fogueira É verdade, hein É uma tentação lá no caminho da feira Mas é pura sedução no samba de madeira Ô Maria, não resiste, vem pro tchan samba Vem Maria, vem quebra tudo, vem E levanta a poeira É Maria, não resiste, vem pro tchan samba Mostre tudo, mamãe, vai Ela não é brincadeira Oi Maria de verdade Maria do Pelô, Maria do Brasil Maria de verdade, Maria sambadeira Maria que é o tchan que é samba de primeira Oi levanta a poeira, sambadeira Zuzuzu na ladeira, faz zoeira Ei laueira O swing do tchan não é brincadeira Oi levanta a poeira, sambadeira Zuzuzu na ladeira, faz zoeira Ei laueira Se prepara pra swingueira Se prepara, vai Na swingueira 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 Canta o Brasil Na swingueira Olha aqui a branca, vamos lá Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão Remece, bale, bale, balança, se sacode Quem tem a juta mole já pode e quebrar Quem não tem entrar no clima e vai fazendo do seu jeito Mostra o seu revelejo e vai pra comigo, vai Olha aqui, vai, vai, sacode o cabelinho, vai, vai Rodando no salão, vai, vai, roda mais um pouquinho, vai, vai Vai indo, vai ter som, vai, vai Sacode o cabelinho, vai, vai Rodando no salão, vai, vai Roda mais um pouquinho, vai, vai Vai indo, vai ter som Quem tá na peneira, fica peneirando Quem tá no namorador, fica namorando Quem tá na peneira, fica peneirando Quem tá no namorador, fica namorando E vai, vai, sacode o cabelinho, vai, vai Rodando no salão, vai, vai Roda mais um pouquinho, vai, vai Vai indo, vai ter som, vai, vai Ô, sacode o cabelinho, vai, vai Rodando no salão, vai, vai Roda mais um pouquinho, vai, vai Vai indo, vai ter som Mais uma noite Não pude te esquecer em só instante Lembrei assim De todos os momentos que eu te vi sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono do teu pensamento Ilusão Hoje vejo que estou de mim Nada, 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 galera Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No meu coração E a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Era um menino tocador Que dispensou o agogô E o tambor pra tocar Lata Tu-ta-ta-ta Ele gostou Tu-tu-tu Ele adorou E muito mais Do-ra-ta-ta-ta Era um menino tocador Que dispensou o agogô E o tambor pra tocar Lata Tu-ta-ta-ta Ele gostou Tu-tu-tu Ele adorou E muito mais Do-ra-ta-ta-ta Quer aprender? Pegue ela Tchim, bate uma na outra Tchim, tchim, tchim Se for e o reggae Não se segue Se entrega Essa viagem louca Louca, louca É aprender Pegue a latinha Bate uma na outra Tchim, tchim, tchim Se for e o reggae Não se segue Se entrega Essa viagem louca Venha de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Venha de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Diz Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchim, tchim, tchim Segure o reggae Não se segue Se entrega Essa viagem louca Louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchim, tchim, tchim Segure o reggae Não se segue Se entrega Essa viagem louca Era um menino tocador Que dispensou a gogô E o tambor pra tocar Lata Tchim, 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 tchim Ele gostou Tchim, tchim, tchim Ele adorou E muito masturra Era um menino tocador Que dispensou a gogô E o tambor pra tocar Lata Tchim, tchim, tchim Ele gostou Tchim, tchim, tchim Ele adorou E muito masturra Tchim, tchim, tchim Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchim, tchim, tchim Segure o reggae Não se segue Se entrega Essa viagem louca Louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchim, tchim, tchim Segure o reggae Não se segue Se entrega Essa viagem louca Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 segure o reggae, não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 segure o reggae, não se consegue Se entrega essa viagem louca, 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 louca Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado Você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Faz tanto tempo que eu te conheço Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você eu quero dar Tá legal, cante comigo Saudade presa no meu coração Eu ando louco Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado Por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Foi lindo Foi lindo Foi lindo Ficou pra trás Tá legal Chiclete Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás 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 Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, te espero no verão Salve, salvador, me pago, me quebro tudo por amor Eu sou o pelo Pernod, o tempo é raça e tudo amor Salve, salvador, me pago, me quebro tudo por amor Eu sou o pelo Pernod Aê, 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 ê, 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 ô Aê, 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 ê, 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 ô Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salva a dor Me vá e quebro tudo por amor Eu sou o teu amor O negro é raça É tudo amor Salva a dor Me vá e quebro tudo por amor Eu sou o teu amor Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Hoje eu quero um beijo molhado Alguém que me abrace apertado Me toque e me fale de amor Hoje eu quero meu rosto bolado Tudo bem que o peito suado Eu quero morrer de calor Quero que a chuva me choque de tanto carinho Eu quero o arroz e o espinho O boi e o mal de você Quero que o sol deixe o corpo da gente dourado O corpo da gente cansado De tanta loucura e prazer Quero que o tambor Para de emoção Você traz amor E eu te devolvo paixão Quero que o tambor Para de emoção Você traz amor E eu te devolvo paixão De mais Hoje eu quero Hoje eu quero um beijo molhado Alguém que me abrace apertado Que toque e me fale de amor Hoje eu quero meu rosto colado Tudo bem que o peito suado Eu quero morrer de calor Quero que a chuva me choque de tanto carinho Eu quero o arroz e o espinho O boi e o mal de você Quero que o sol deixe o corpo da gente dourado O corpo da gente cansado De tanta loucura e prazer Quero que o tambor Maré de emoção Você traz amor E eu te devolvo paixão Quero que o tambor Maré de emoção Você traz amor E eu te devolvo paixão Vamos aqui! O céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vambora! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento, você Diga, diga, diga! Lê, 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 lê Estrada sem rumo, vontade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Chiclete sem nana, verão sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar um coração tão ligado nesse amor Como viver a minha vida sem teu jeito, cedo, tô Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vamos embora Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou 100%, vou ver Vai, vai Lê, 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 lê Um céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar um coração tão ligado nesse amor Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vai, vai! Não dá, não dá pra brincar, pra brincar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra brincar, pra brincar sem te ver Sou 100% Eu vou pra brincar, pra brincar sem te ver Lê, 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 lê. Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se cura, moça, veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender Porque o que eu mais quero é não te ver sofrer Prepara, prepara Amor sincero, tenho dentro de mim pra te dar E é só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão boa tração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar, tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Só vocês, deixa eu te amar 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 Festa no Gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no Gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock em rouba Tuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá Mandou chamar Avisou 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 Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Festa no Gueto Pode, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é Hoje tem festa no Gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock em rouba Tuque de candomblé Vai lá pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá Mandou chamar Avisou 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 Vão fora a gente Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Vem, vem, vem Tá bonito, tá bonito, tá bonito Tá beleza Vem, 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 vem A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso De prazer levantou poeira 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 Levantou poeira Bebe, 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 bebe Levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso De prazer levantou poeira 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 Levantou poeira Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina, tô louca Eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Esse avô de pecado Conjeito de peito Cadê? Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina, tô louca Eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Esse avô de pecado Conjeito de peito Cadê? Todo dia de peito Todo dia de festa na Bahia E o trio irradia a alegria Solta a voz E o paró Ilumina salvador Todo dia festa em salvador Suor, swing, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina, tô louca Eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Esse avô de pecado Conjeito de peito Cadê? Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina, tô louca Eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Esse avô de pecado Conjeito de peito Todo dia de festa na Bahia Cadê? E o trio irradia Vamos lá, galera! E o paró Ilumina salvador Todo dia festa em salvador Suor, swing, maneiro, pecado e amor Vamos lá! É bailão, é roteiro Festa de peão Também tô no meio É bailão, é roteiro Festa de peão Também tô no meio Uma sanfona puxando a alegria A noite inteira animando a gente Arrasta-fé até raiar o dia Vou de carona com um abraço quente Beberigando, molhando as palavras Pra refrescar a graça do desejo Na brincadeira da brincadeira Na brincadeira pode dar romance Se a moçada é chance Eu só pego um beijo É bailão, é roteiro Festa de peão Festa de peão Também tô no meio Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei O seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Vou amarrar com essa paixão Ela cagada no chameu Tô gostoso O corpo pega fogo É demais essa mulher Choração longe Eu aqui no lado dela A noite inteira Ela, ela E é isso que ela quer Eu me amarrei 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 O seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Vamos deixar só a galera cantando agora Vai Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei O seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você Você ia estar sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De você Vem meu céu Me vem querer Vem meu céu Meu pão de mel Me vem querer Agora a galera cantando comigo Ai, 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 ai Esse amor não para, vai ter fim Esse amor não para, vai ter fim Na palminha da mão! Vai! 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 Abanda! 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 Abanda que dobrado, dobrado, chegou! Vinha de Maria! Abanda que toca dobrado, chegou! Chegou pra tocar, chegou pra tocar! E o povo tanto satisfeito cantou! Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar! Abanda que toca dobrado, chegou! Chegou pra tocar, chegou pra tocar! E o povo vai levantar suas onvinhas! Prepara a garganta e canta comigo! É hora que do bicho de Maria Bate na porta da vida vizinha 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 E o povo vai levantar suas onvinhas! Não perco essa festa! Na terra ou no mar! Abanda que toca dobrado, chegou! Chegou pra tocar, chegou pra tocar! E o povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar Olha a palminha da mão! É o arque do bicho-maria Bate na porta nos avisia Lá vem o arque do bicho-maria Bate na porta nos avisia Pra soltar fogo, festeja Lá vem o arque do bicho-maria Lá vem o arque do bicho-maria Lá vem o arque do bicho-maria É dia de rei, já vou me adotar Não perco essa festa da terra ou do mar É dia de rei, já vou me adotar Não perco essa festa da terra ou do mar E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembranças de nós dois Como o filho da terra Como a tua gente Oh, Mila E uma noite de amor com você Na praia, num barco No farol apagado No moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E o coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mila E uma noite de amor com você Na praia, num barco No farol apagado No moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Eu e você Na ilha do sol 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 Cheiro de pneu queimado Cheiro de pneu queimado Carburador furado Coração dilacerado Quero o meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Oh, 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 oh Me guia É andar de carro Velho amor Que venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha É andar de carro Velho amor Que venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha Cheiro de pneu queimado Carburador furado Coração dilacerado Quero o meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guia Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Oh, oh, oh Me guia É andar de carro Velho amor Que venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha Que venha É andar de carro Velho amor Que venha Pois eu sei que amar a pé Amor É lenha Que venha É lenha Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Vê! Vê! Ei! 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 Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Tchau, tchau.